Faísca e Fumaça em Loucura Cinematográfica Estúdios Lelé O que estão vendo, amigão? Um estúdio de cinema? E esse é o nosso lugar, meu chapa. Nós dois somos atores netos. Dois penetras, não é? Pois fora daqui, não voltem. Vigil. Diretor. Obrigado, senhor. Ei, vocês! Departamento de Figurinos Vigil. 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 A CIDADE NO BRASIL Muito bem, mãos para cima! Mãos para cima você, meu chaco! Silêncio, Romeo e Julieta no palco. Tão suave, a lua passa através da janela. Ela está a leste e Julieta é o sol. Oh, Romeu, Romeu, onde estás, Romeu? Negas teu pai e recusas teu nome? Ou se não o fizeres, juras teu amor? Eu sou apenas um guarda. O que é um nome? Se chamarmos uma rosa por outro nome, qualquer que seja, seu perfume será menos doce? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, amigão, acho que ele nos pegou. Mas não podem nos botar pra fora. Nós temos talento. Veja. Comecem com a música. Nós vamos apresentar um número sensacional. Eu sei que vão gostar. Aquele garoto vai longe. Quanto mais longe ele for, mais eu vou gostar. Dizem que ele tem talento. Mas o que é talento? Muito bem, espertinho. Não vai mais folgar comigo não, viu? Não preciso me preocupar com você e com ninguém, tá? Você está acabado. Liquidado. É isso aí. Ponha mais naturalidade nisso. Você está indo muito bem. Mais ação. Mais ação. Vamos lá. Vamos, garoto. Sena 3, take 2. Corta! Desculpe-me. Tchauzinho, meu chapa. Gostamos muito da visita. Volte outro dia para nos ver. Com prazer. Com prazer. Patrulha de polícia. Patrulha de polícia.